Olá, boa tarde pessoal, boa tarde Letícia, como você está? Espero que vocês estejam bem, porque hoje é segunda-feira, dia 13, e nós estamos aqui para mais uma aula, para mais uma semana de aula, não é isso? Então, para começar, nós vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde e pela nossa família. Vamos lá? Obrigada, Papai do Céu, nossa aula vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Amém. Então, vamos lá? Nós vamos estudar hoje sobre sinopse. O que é uma sinopse, dia? É o resumo de um livro ou de um filme. Quando a gente vai assistir algum filme no cinema, por exemplo, então a gente tem lá a sinopse de um filme, mostrando os personagens, mostrando como vai ser a história. E de um livro também, atrás de um livro, vai ter sobre a fala sobre os personagens e como vai acontecer a história daquele livro. É um resumo. É um resumo de todo o livro. Então, na página 44 do livro de português, a gente vai encontrar como é essa obra. Então, que obra? Então, a gente vai ter uma troca de ideias. Vamos observar as imagens que tem nessa página e vamos responder a questão 1, 2 e 3, que é pessoal. Com a ajuda da família, a gente vai responder E na página 44. E na página 45, a gente vai para o foco na leitura com a sinopse. Número 1 tem assim. Leia este texto. Sinopse 1. Histórias de Índio. Autor, Daniel Munduruku. Ilustrador, Laura Beatriz. Então, tem dizendo. Um conto sobre a cultura Munduruku. Crônicas e depoimentos sobre as experiências vividas pelo autor no chamado Mundo dos Brancos. Além de informações gerais sobre a diversidade étnica do Brasil indígena. Tem a apresentação. Na primeira parte, esse livro traz um conto de cultura Munduruku. O menino que não sabia sonhar. Fala de Caxi. Caxi. Fala de Caxi. Um menino. Um garoto. Como outro qualquer. Exerce, exceto pelo fato de o pajé tê-lo escolhido como seu sucessor. Para ser indicado nos segredos da pajelança. O pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Aqui, talvez pela primeira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de vista de um dos seus integrantes. Em seguida, o autor relata com um bom moço as experiências no mundo dos brancos. E comenta a situação dos povos indígenas no Brasil. A edição inclui desenhos de crianças indígenas e fados de aldeias Munduruku. Então, tem lá a ficha técnica. Tem o título da história, que é Histórias de Índio. As páginas, 72 páginas. Formato, 20 vezes 26 centímetros. Tem o peso, 0,263 quilogramas. O acabamento, que é em brochura. Não é caderno de arame, não é livro de arame. É em caderno, em brochura. E o lançamento, que é dia 16 de 8 de 1996. E o ISBN, que talvez seja o Resisto. E o selo, Companhia das Letrinas. Então, vamos para a página 46, que é o estudo sobre esse resumo, sobre essa sinopse. O número 2 tem perguntando assim. Esse texto faz a descrição e a apresentação de um livro ou de um filme. Então, a gente vai marcar no quadradinho aí se é um livro ou um filme. Se a gente está falando, nessa sinopse, está falando de um livro ou de um filme. No 3, tem dizendo assim. Relém a referência do texto. Está pedindo para reler a referência do texto. E na letra A, pergunta. Onde foi publicado? Está na referência, na página anterior, tem. Na letra B, do número 3, tem perguntando assim. Qual a finalidade deste livro? A finalidade deste texto. Este texto informa sobre o conteúdo do livro, a fim de divulgá-lo para os leitores. Ou contar ao leitor tudo o que acontece para que ele não precise ler o livro. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade da sinopse? No 4, o texto pergunta assim. O texto é dividido em partes. Relaciona cada parte com a descrição correspondente. Então, a gente vai relacionar a letra A, a letra B e a letra C, que vem falando da identificação da obra, a apresentação e a ficha técnica. E nos outros quadradinhos, você vai correlacionar. Você vai dizer qual é o certo. Você vai colocar a letra B, a letra C ou a letra D. No resumo, resumo o conteúdo do livro, informa a respeito da produção do livro e apresenta o título do livro, sua autoria e panorama geral do que o livro contém. No 5, você vai completar esses quadrinhos aí de acordo com os dados da obra que está sendo divulgada. Então, você vai colocar, escrever o título do livro, o autor, o ilustrador e o editor. Na página anterior, tem essas informações. No 6, você vai responder. Caso você deseje comprar ou emprestar este livro de uma biblioteca ou uma livraria, que informações você daria ao bibliotecário ou ao vendedor sobre esse livro que você acabou de ler? Se é uma boa obra ou se não é uma boa obra, boas informações ou não. Na página 47, a gente vai responder a questão 7, 8, 9 e a 10. Na questão 7, diz o seguinte. Este é um livro apenas de histórias literárias? Está perguntando. No 8, o texto fala da cultura munduruku e aldeia munduruku. O que você imagina que seja munduruku? Um nome popular, um nome literário, um nome... Que nome é? Qual é esse texto? O texto fala de que cultura? No 9, na apresentação do texto lido, há informações sobre o conto. A letra A está perguntando assim. Quem é o personagem principal dessa história? O que se fala sobre ele? Então, a gente vai identificar quem é o personagem principal dessa história e o que é que fala sobre ele, sobre o personagem principal. Na letra B, que aspecto positivo dessa história é relatado? Tem aspectos positivos? Sim. Então, a gente vai escrever qual é o aspecto positivo dessa história. Na letra C, tem perguntando assim. Por que os aspectos destacados do conto foram os positivos? Então, a gente vai responder por que foram positivos que teve de bom. E no 10, você sentiu vontade de ler História de Índio, do escritor Daniel Munduruku? Por quê? Você vai expor sua opinião nessa 10. Lembrando que o texto lido é uma sinópsia, ou seja, um texto geralmente curto, que apresenta o resumo de uma obra, além de outras informações sobre sua produção, como foi produzido aquele livro. Então, é um resumo de tudo. Tem na página 47. Essa é a nossa atividade para hoje. Qualquer dúvida, pode falar no privado com o dia. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.